Olá, sejam bem-vindos, hoje vou-vos apresentar aqui a luba Alpinstar, uma luba em cordura, em drystar, portanto uma luba impermeável, como se vê é uma luba muito simples, mas agora para o inverno, muito, muito agradável. E aqui o interior, como se vê, bastante simples, impermeável, ela na parte de dentro não dá para perceber, mas é almofadada e com uma qualidade bastante agradável ao toque, tem aqui o feijinho em cima, na zona mais acima do pulso para prender, e como se vê, a palma da mão, sendo ele aqui, parece pele, o toque é assim um bocadinho estranho, mas parece pele, e é uma luba 100% impermeável da Alpinstar, com um desenho bastante bonito, como se vê. É uma luba para custar à volta de 60 e poucos euros, mas é uma luba, como se vê, aqui com alguns pormenores interessantes, em termos de protecção, tem este almofada aqui na zona de cima da mão, e é uma luba muito leve, muito soft, e portanto uma boa alternativa agora para o tempo frio e para a chuva, e ficarmos aqui com um modelo de lubas bastante agradável. Como disse, andará a volta aí dos seus 60 e poucos euros, não é muito caro, é uma luba bastante boa para Alpinstar. Alguma dúvida, algo que queiram tirar, perguntar, já sabem, estejam à vontade, façam-no. Nós estaremos sempre por aqui para vos ajudar no que for necessário. Fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.